Manda, estamos continuando falando aqui meia hora. E também tem franças tão bonitas que o tempo não desfez. Queria que você venha sem dizer que vinha. Chegaste sentindo a minha boca onde quero. O mundo se voltará a ver. Necessitava um amor sincero. Chegaste e ouvir da tua boca onde quero. Pra se apaixonar sempre e terno. Necessitava um amor sincero. Tchau.